O hino que vamos dançar é assim Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava num caminho torto Se a vida era torta Um dia um homenzinho torto A vida encontrou E tudo que era torto Jesus em ti entrou A vida não sabe essa música? Sim! Então vamos lá cantar Um, dois, três Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava num caminho torto Sua vida era torta Um dia um homenzinho torto A vida encontrou Pula, criança Pula Pula E tanto o homem, tanto o homem Não parava de pular E mexe pra lá E mexe pra cá E se a igreja começou a pular Pula, 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 igreja Pula, pula, igreja Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula. Gabriel Primeiro é mexendo a cabeça e os braços sem parar E dano volta e dano volta e não parar de pular E mecha pra lá e mecha pra cá As crianças vão começar a pular Os adultos ficam quietinhos Depois é os adultos vão começar a pular As crianças ficam quietinhos Depois é a igreja, tá bom? Vamos lá? Vai! Mexendo a cabeça e os braços sem parar De dano volta e dano volta e não parar de pular Imédio pra lá, imédio pra lá E todos os dias começaram a voar Voar, voar criança, voar Voar criança, voar Voar criança, voar Voar criança, voar E a cena tá bem, vindo pra semana E vamos, 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 vamos A água de voar, imédio pra lá Imédio pra lá, imédio pra lá E todos os nossos não começaram a voar Pula, pula, adulto Pula, pula, adulto Pula, pula, adulto Pula, pula Mexendo a cabeça e nascer para E tanto forte, tanto forte na hora E pula, imédio pra lá Imédio pra lá E toda a igreja começou a pular Pula, pula, impreta Pula, pula, impreta Fula, pula, imédio pra Fula Pula, pula Oh, nossa irmã Fui bem Uh-u Livru Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Isso é uma E se mexendo a cabeça e nascer para E tanto forte na luz O que não parou de pular Mais acontece pra lá E mexe pra lá E todas as nossas crianças começaram a fular Pula, pula, criança, pula Pula, criança, pula Pula, criança, pula Pula Mexendo a cabeça e o gato sem parar E não do bote, não do bote, não do bote E não para, mas de lula E mexe pra lá, e mexe pra cá E todos os adultos vão resgatar É uma pula Pula, pula, adulto Pula, pula, adulto Pula, pula, adulto Pula, pula Mexendo a cabeça e o gato sem parar E não do bote, não do bote, não do bote E não para, mas de lula E mexe pra lá, e mexe pra cá E toda a igreja começou a pular Pula, pula, igreja, pula Pula, igreja, pula Pula, igreja, pula Pula Pula, igreja, 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 pula, igreja, pula